Música Estamos então agora a caminho de uma reunião Eu sou uma priga com a postilha desta casa Estou completamente loucamente Bom dia Estou assim com esta bolsinha que acabei de receber Da Friendly Fire Isto é uma louca Vou então levar esta bolsinha que é super gira Que é da Friendly Fire Legenda-me tipo agora mesmo Então vou assim com ela Muito lindo Estou com este penteado Este blazer Os meus doggies estão naturlicios Bilinhas vem aqui Bil vem aqui Vem e senta Lindo E está aqui um bebê Aqui Que bebê mais lindo Não tem este aqui Coisa mais boa Aqui Estou aqui na casa Com o seu botão Com o seu botão A Princesa está um cheiro A Princesa chegou Chegou A Blogger Doida Chegámos a Santos agora Vamos então ao Local Eu estava mais perto daquele lado Aqui Agora há uma pista de Está escuro Olha eu andei nesta cidade Aqui atrás Andei no Iaço Foi de anos Foram quase 5 anos da minha vida E pronto Vamos almoçar a um restaurante Que é o local Onde eu já tinha ido Já tinha ido não Já tinha que mandar para casa Através de ir no menu Mas nunca tinha ido lá Já não estava habituada a fazer vlogs Na rua As pessoas ficam a andar para mim De forma estranha Mas pronto Vou-vos mostrar o restaurante Eu tenho um almoço Para que eu não tenha gostado Por isso Deixe um shortinho Agora a contabilidade E agora uma contabilista E agora uma contabilista Datar de umas coisas Que é a partir de Clips E pronto Estou a arrasar Porque corri para atravessar a rua A reunião correu super bem Estão a ver Estes são os meus dias Eu acho que são muito interessantes Mas pronto Vou tentar-vos fazer vlogs Bastantes para vocês Mas aqui vou ter com a Alice Porque... Pronto Este é o meu pantabilista? Não, não é Este é o meu pai Tão lindo de gola alta Outra vez, bebe Ainda no outro vlog Estava de gola alta Estás tão lindo Estava de gola alta 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 Saímos agora Da contabilidade Vamos agora Ver um coffee E a seguir Vemos ver a casa da Alice Que está a ser totalmente destruída Ai meu Deus! E pronto, tivemos a esclarecer algumas dúvidas que tínhamos aqui no nosso contabilista, porque nós temos dúvidas, nós não sabemos tudo da vida, não é? Então é sempre bom ter alguém que nos aconselhe, que nos recomenda, até mesmo com outras opiniões são sempre boas. E pronto, vamos ver se estivermos aqui, agora está tudo já preparado para o Natal, estamos aqui na rua, está tudo muito lindo e há musiquinha de fundo. Não sei de onde é que é esta música, estou tentando perceber, mas não consigo mesmo perceber. Nem das colunas. Nem das colunas? Sim. Ah, há colunas na rua! Que giro! Muito giro! Pronto, vamos agora levantar dinheiro. Estas argolas, que muita gente me pergunta, são da Lovely Breeze. Pronto, esta reunião teria sido interessante, se eu tivesse olhado um pouco as pessoas, mas fico sempre com um bocado de vergonha, não sei se as pessoas querem participar, mas acho interessante também mostrar-vos em que é que consistem estas reuniões com marcas e assim. Pode ser giro, não sei se vos interessa ou não, mas há coisas que também são confidenciais e eu não posso partilhar, mas esta por acaso acho que até podia ter sido interessante. Mas pronto, fica para uma próxima! Pronto, estamos em casa da Alice, a futura casa da Alice, estou a ver a casa toda partida, mas depois tem que ver, amo, acho espetacular, quem me dera, este é gol! Tu é tão fixe a tua casa! Vai e ué, veste tudo a tua casa! Não, nunca fixe! Se querem tour, comentem aqui em baixo para a amiga fazer. Vias fazer agora no blog, não se fala mal, que vos ganho mesmo, mas que já viste? Foi a friendly fire que me mandou. Pronto, estamos aqui, Alice não me deixa mostrar mais que isso, tem que seguir... Não, pode ser quantos termos não, mas era aqui onde eu gravava os vídeos de Natal do ano passado. Eu gravei contigo aqui no ano passado. Pois foi! Pronto, isto aqui já está a ver abaixo... Pronto, para saberem mais tem que seguir a Alice e os seus vídeos. É verdade! A Alice está a fazer uma série, aproveitas-te muito de promo, amiga! É, mas só vai sair em 2019, agora há muitos vídeos de Natal para fazer, malta, portanto fiquem atentos ao meu canal, é 2019, se gostam de remodelações, eu digo que querido mudar a casa e derivados... Ai, dou muita curiosidade, maldade! Ahahahahahahahaha Eu, eu quem ligou o outro lado para mim, eu quero ser a outra lado para mim. Eu te abençoe eu,OS eu, não me amei. Eu tenho a ver com você, eu vou ser um outro lado para mim... Você se achou uma outra lado para mim... Eu te abençoe eu, todo mesmo tipo, você me precisa... Um outro lado para mim, eu quero ser um outro lado para mim. Na verdade, é 40 anos, eu me deixei mais, eu quero ser um outro lado para mim... Cheguei finalmente a casa, estava tendo trânsito filha, desculpa, a mãe atrasou-se, mas estava muito trânsito, estava muito trânsito, estava muito, muito trânsito, a mãe estava pensando em ti, quando estava no caminho, eu vim para casa, eu pensava assim, será que a mãe vai estar com muitas saudades minhas, será, a mãe teve muitas saudades tuas, teve muitas, juro, a mãe teve muitas saudades tuas, muitas saudades tuas, uvas, 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 coisa boa, entretanto vou mostrar-vos o que chegou cá a casa, chegaram estes, Benny vem para aqui para a cozinha, para não fazer as neiras, esta Crushed Donuts envia-me sempre a minha Yogi, esta preciosidade, já temos sobremesa, a minha mãe de quem nada vem aqui ter a casa, a mãe tem que ir e deixar vídeos, porque isto não é só, e os doggies, todos natalícios, estão todos natalícios, os meus doggies estão, a mãe ir devagarinho, sinta aí, sinta aí, sinta, isso, devagarinho, ai que lindos, é Benny, na cara não, já sabes que na cara dela eu não gosto, Lilo vem cá dar um beijinho à medelina, devagarinho, devagarinho, não, na boca não vale, na boca não, lindas, eu espero gostar muito de fazer este vlog, mas para vocês, e a medelina também sabe que está muito de participar deste vlog, mas ela é a coisa mais interessante da minha vida, é a pedra mais sabor de sua mãe, é a pedra mais sabor, um dia quando for mais sabor, vai ver este vlog, que a mãe está a fazer com ele, a Benny é uma doida, vou-vos mostrar, ó, isso é doida, está ali na caminha, as voltas e voltas, Benny, o que estás a fazer? e também dizendo, O que você está fazendo? Bem, entretanto esqueci-me completamente que hoje chegou aqui a casa um presente para as minhas dogies. Resta saber. Estou à procura, deve estar aqui dentro da minha terceira maninha. Cá está! A Rossi Pets Bakery enviou, as coisas são muito giras, são tipo assim, estão a ver? Vem aqui dentro, um, dois, três. Sabemos todos contar vocês. Vou posar aqui. Vou então mostrar-vos o que vem neste e é este que todos vão comer. São biscoitos natalícios, um para cada. Ó, vieram estes dois. Nós comemos. Olha este, Feliz Natal Bill! Que giro! Eu fico divertida com estas coisas que mandam para os meus dogies. Feliz Natal Bill e este deve ser um para a Benny. Feliz Natal Benny! Malta, juro, isto é espectacular. Eu tenho vontade de comer isto, mas isto é para os meus dogies. Pronto, Rossi Pets Bakery. Muito obrigada por terem enviado, adorei. Pronto, vou deixar na caixa de inscrição. Ou se calhar vou me esquecer de deixar na caixa de inscrição, como me esqueço muitas vezes. Mas pronto, passem no Insta deles. Agora vou dar isto aos meus dogies que já estão de olhar, vejam só. Então, temos um. Espera. Este daqui vai para o Sr. Bill. Senta Billinhas. Este vai para o Billinhas. Isso, devagarinho. E este vai para a Benny. Um bonequinho de neve. Benny, devagarinho. Linda. Ela leva sempre para a camisa. E a Juxa, olha. Quanto Juxa da Nataleta. Benny, Benny, Benny. Benny, vem aqui. E aí? Sim. 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 Oh meu Deus. Benny. Benny. E aí? E aí? E aí?